É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré-dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agente Uou, 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 uou Aê tio, satisfação aldeia, ó Tá ligado que agora já começo matando esse prego Você ia começar ganhando se a rima não fosse Se a batalha não fosse de rima e sem Diego Tá ligado, mano, que eu chego por aqui Demonstrando pra você como que é um real MC Tá ligado, mano, que aqui é o esculacho Da sua música até o sítio caiu pro nível baixo Lixo, que eu chego nessa levada Demonstrando por aqui o que é rima improvisada Mano, você perde no time Porque o meu pior suporte é sua melhor punchline, seu lixo Quero ver se pegar aqui na rima Tá ligado que quando tá tu, causar sacina Meu mano, ganhei no passado seu delinquente Agora você se lascou porque eu te mato no presente Opa! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ah, ye, 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 ye Aí, você ouviu meu som, então perde a esperança Não confunda ego com autoconfiança Porque meu flow é pernão dentro e te toma de assalto É autoconfiança e confiança do alto Tá vendo? Então repara, mano Que eu vou seguir pesado O moleque te esculacha e não passa o forno Falou do meu som Seu escanto Você é um cara legal Então faz seu trampo Esquece o trampo dos outros Tá vendo? Aí, seu parceiro Eu vou seguir pesado Cê está me mostrando Que eu sou ligeiro É o tatu Pode pá Mas inverte o nome, tatu Porque fudido tu tá Tá vendo? Então repara, olha só Eu vou seguindo, mano Sabe aqui que não tem B.O Falou do meu som É o caos interior Mas vou esculachar você inteiro Até o exterior Epa, 1 a 0 Que será pra quem? Barulho pra cima do tatu Barulho pra cima do Kroki 1 a 0 Kroki, certo? Então recomeça Que o cara tá na disposição aqui Viu, mano? E aí, Kroki? Vai que vai! Eu quero ver Eu quero ver! Sague! Toma no coto Então se anima pra porra Certo? Não vai ter paco de euro, mano Escuto free Ou talvez tenha Pra eu pagar Essa passagem Longe daqui Porque ninguém te aguenta mais Então me entende Cê sabe que eu sigo Mandando meu verso Meu mano que explode sua mente Tá ligado? É o tatu Isso é fato Eu vou chutar o tatu bola Então você se esconde no buraco Se é que cê entende Não vem cruzar o braço Porque se cruzar o braço Cê vai tomar um cruzado Tá vendo? Meu mano, eu sou ligeiro Cê toma um cruzado E depois é extinto Igual cruzeiro Não sei se cê repara E olha só A rima é feita na hora Titumbo no efeito Dominó Então firmeza Mostra que cê é bom E arranca grito Sem falar de fama De fã e do meu som Faço, falo de som Mas falo de meu De coração Que tem pouca visibilidade Mas tem muita visão É isso mesmo Tá ligado Não incomoda Por causa de você Aldeia que virou moda Entendeu? Já acabo com você rapaz Sinceramente A do buraco Mandou três anos atrás É isso mesmo Improvisado E foi do mesmo jeito Parceiro Que você ganhou roubado Mas tá ligado Mano Tá tudo que te respeita Agora eu te explico Que a justiça Feja feita Meu mano Porque tá tua ideia Que preserva Justiça Porque sou tipo Batman Cavaleiro das trevas Caralho Canto um frago Certo família Vamos lá Vamos lá Barulho pra cima Mas do Kalking Barulho pra cima Mas do Tatu Então é terceiro Seus arrombadinhos Beleza mano Vamos gritar alto Caralho Vai 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 Que que é batalha boa Grita o que Só que Eu chego pesado Mandando uma improvisada Agora meu truta Cê vai notar No quanto eu sou cruel Demonstro como a rima É bem elaborada Te mato na intercalada Mudo o vulgo pra Raquel Eu sou titular E cê não passa No exame é de top É Batman Mas cê não me vence Nem que hop Tá vendo? Então olha só Moleque eu vou pesado E te mostro Que o Kalking é bem melhor Eu chego por aqui no free Decifrando o código Eu sou Robin Sou prodígio E você é filho pródigo Seu lixo Tá ligado? Cê é bem pesado Chego pesado Demonstro pra você O que a rap ia elaborar Você conhece a Bíblia? Então olha nesse instante Sou filho pródigo mesmo Pecador e errante Mas relaxa Porque a rima não é à toa Se você conhece Sabe sim Que o pai perdoa Cê quer falar de Bíblia Eu simplifico Cê é tipo Davi Derruba gigante Mas não passa De um talarico É isso mesmo Cê quer tentar a história Sabe a verdade Chego pesado Isso daqui é originalidade E você é igual Jacó Vacilão Não conquista nada sozinho E rouba a bênção Dos irmão Tá vendo? Eu também é quintal Do que é o que é mais pesado Eu já falei Que eu exploda sua mente O assunto é Bíblia Em cima da batida Cê é tipo Moisés Faz a caminhada Mas não entra na terra prometida Se eu não se suporta Você paga de monstro Mas morre na porra Eu não preciso entrar Mano, sem estresse Que eu conheço minha caminhada E só entra lá que merece Tá ligado? Então moleque, entende? Você não é Abraão Mas mato você E todos os descendentes Vamos fazer a batalha Vamos fazer a batalha O nome do pai Vamos fazer aí A votação Certo, mano? Barulho pra cima Do Tatu Barulho pra cima Do Creuque Tatu Creuque Pois é o Tatu Certo Do Car Do悠ia Tchau, tchau.